A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A HEROÍNA DO MIS Sério? Sério pra quê? Então, como vai? Ah, nada bem. Acho que meu vídeo não está bom pra convencer os produtores a me darem um reality show. A CIDADE NO BRASIL Uau, olha essa tempestade de neve. Minhas botas de neve? Onde elas estão? Elas protegem meus pés do meu arco inimigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL